E de amante da Lama, em pirim-pirim, em pirim-pirim. Jô Jô vem, isso é rotina. Tô nas nuvens, cê tem milhas. Contratante deposita. Vira renda pra família. Meus amigos curtem brisa. Trazem drogas na Valmiria. Chama elas para o AFE Separe. Manda os termos pra Jacina. Curar o porra, a barcaria do Tango. O que vocês querem ver? Tango! Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ! Aham! DJ! Aham! Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ! Aham! DJ! Aham! Então vem Eldin, vem Eldin, vem Eldin Aí, ajuda pra caralho também Papo reto, papo reto, papo reto, papo reto Eu sei que tu é meu irmão, mesmo assim Isso aqui é batalha, aqui é rivalidade Você vai tomar um pau estranho, magrelinho e pretinho Você é emissão de um bolo de quintal Aí, cê sabe meu parceiro da sede Você é sede, é melhor subir parede Igual uma larga ticha Então você não me irrita, te ganha e tu faz um meme Então me tupacita, então me tupacita Igual aquele alienígena verde Cê nunca viu meu irmão, não falei que dá até sede Essa rima é seca, igual seu cabelo é É, não sabe que a rima é um atropelo Veio com esse cordão, mas aqui eu sou implacável Tipo o Hulk, de foco nas correntes Pois você é abominável, o abominável Homem das neves, mas cê sabe mano Que aqui eu vou ser rap, difícil fazer Mesmo assim eu posso a rima pra você Cê sabe que eu vou fazendo e você Tomar um pau, queixo quadrado e cara preta Que isso Eldin, bom cara de sapato social Tira a trilha de resposta do MC Eldin 45 segundos O que vem DJ? Esqueiro mesmo Ei, ei Vem gerar Vem gerar Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Vem, vai, vai Valeu Maringuela, certo Segue, relaxa Encaixa Roda cultural Batalha do toque Que vocês querem ver Segue Ei, ei Aí, aí É maior esculacho Botar o beat do carro Maringuela Quando você MC Que tem o cara Zé Ruela O bagulho é diferente Tenta-se Cê pode tentar tentar Mas você não vai ganhar de mim Aí Você falou até de rosa Só que no carnaval Ele virou o Visconde Sabo Goza Olha só Se vestiu de Emília Aí perdeu o Ramicó Cê quer gastar Aldin Dois ambusas Eles alface Queijo molho E gergelim Aí parceiro Você é o moleque Porque por apenas 10 reais Ele libera o Big Mac Big Mac do mundo Cê sabe Meu parceiro Porque eu não sou o Pimpolo Aí Pimpolo é um cara bem legal Pena que não pode ver mulher Ele só vê Pelada Quando o Limp Era o Wi-Fi Ou então Pra Jesus Tentar a fé Tentar a fé Só que comigo Cê nunca me ganha Você pensa que você é o café A bebida mais forte Porque café que move montanha Segundo round Direito de ataque MC Aldinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Batalha do tanque O que vocês querem ver Sangue Isso é ordem cultural Porra, batalha do tanque O que vocês querem ver Sangue Você é uma lagueta As meninas que você pega É feio Parece com um capeta Aí, parceiro Pede ajuda pra Jesus Porque é moleque Que você pega Fogiu da cruz O bagulho é diferente É feio Pra caralho Por isso que eu te abacalho Malva com um diário Aí, parceiro Por isso eu piro No giro É moleque Você pega Parece até o vampiro Aí, parceiro Eu não dou teco Você dá teco E você veio Cujo ponto Traveco Tá roxo aqui Ainda dobra bolinha O bagulho É diferente Mano, sem neurose Sem gracinha Porra, tá roxo Dobra bolinha Na moral É a Traveco Ou eu tava jogando Pimbal Eu sou sagaz Com uma bolinha Na boca Ou tá bolinha Desculpa a malagueta Mas CFI Parece com um capeta Segundo round Direito de resposta Em cima da dieta 45 segundos Você que vai dizer Ei, 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 ei Ei, ei, ei Aplausos para o seu general Mil, mil fácil O homem é leal Ei, ei Aplausos para o seu general Ei, ei Mil fácil O homem é leal Ei, ei, ei Situando essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hip Hip, hip, hip Situando essa cultura Como eu odeio a ditadura Grita hip, 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 hip Hip, hip, hip Já é Você vê que eu vou rimando Pra caramba Mano Eu sou em malagueta E as capeta Isso é tudo um ponto de vista Falou que eu pego as cara De capeta É por isso que A sua irmã Tá na minha lista Aí, você sabe Me chama de Cris Pois eu tô feliz Essa é minha palinha Eu sou o Cris Você é o Dickerson Por isso disse Que eu posso tirar o diabo Da garantia Você entendeu? Você não entendeu? Sua irmã É o diabo Mesmo assim Eu tô tranquilo Pois sua irmã É feia pra caramba E quando ela nasceu Jesus deu um pescoção Aqui Igual ele fez pra você Meu mano Você é um verme Na rima aqui em terra Você tá ligado Mano Você é um verme Eu sou Júlio Verne E nessa batalha Chuto pro centro da terra Caralho Entendeu? Eu rimo pra caralho Eu tô Trabalho Mesmo sem carteira Aí você sabe Que minha rima Sempre é verdadeira Sabe que tá feio Pega uma toalha E sacode Que jogador Bate escanteio Primeira batalha Da segunda fase Certo? Malagueta Eldinho Eldinho Malagueta Barulho Quem gostou da rima Do freestyle Do MC Malagueta Barulho Quem gostou da rima Do freestyle Do MC Eldinho MC Eldinho Malagueta Barulho